E fala rapaziada, eu sou o Ti, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o jogo de ontem entre Portugal e Luxemburgo. Mas antes eu queria pedir desculpa pra vocês por essa semaninha aí sem vídeo aqui no canal. Mas foi por um bom motivo, tá rapaziada? Eu tenho dois amigos meus que eu conheço na internet faz 7 ou 8 anos, algo do tipo assim. Durante esses 7 ou 8 anos eu nunca vi eles na minha vida. E finalmente eu conheci eles, eu fui lá pra Goiânia pra conhecer os caras. Fiquei lá essa semaninha aí curtindo, aproveitando o rolê lá com os caras. Depois de 7 ou 8 anos só conhecendo aqui na internet, fui lá conhecer os manos. E foi muito da hora. Infelizmente faltou um amigo nosso, que é de São Paulo também, que não foi pra lá, infelizmente, o Mate. Mas cara, foi um rolê muito da hora. E por esse motivo com essa semaninha sem vídeo, mas espero que vocês entendam. Eu vou tentar voltar, antes que acabe minhas férias, né, que eu tô de férias no trabalho. Tentar voltar trazendo mais vídeos aqui pra vocês esse mês, tá? Então vamos lá, vamos conversar sobre o jogo de ontem, rapaziada do céu. Cara, todo jogo que eu trago de Portugal, eu já imagino que eu vou falar alguma coisa do Cristiano Ronaldo. É sempre assim. Aí outra coisa, ficou bom, rapaziada. Vocês sempre falavam que os vídeos aqui na webcam ficam um pouco escuros, né? E eu realmente via que ficava um pouco escuro, mas não tinha o que eu fazer. E finalmente eu comprei um negocinho de luz, ó. Eu não sei se vai ajudar muito, mas eu aparentemente ficou um pouquinho mais claro, né? Eu acho que ajudou um pouquinho. Comenta aí se ficou mais claro, se deu uma ajuda ou não, tá? Eu acredito que deu uma melhoradinha, sim. Vou até tentar colocar um pouquinho mais perto aqui de mim. Eu acho que ajudou, sim. Bom, o jogo de ontem foi sobre eliminatórias aí da Copa do Mundo, né? Portugal jogou contra o Luxemburgo, que hoje se tornou a maior vítima do Cristiano Ronaldo de seleções aí, jogando por Portugal. O Cristiano Ronaldo contra o Luxemburgo já marcou nove gols, algo do tipo assim, se eu não me engano. Nove ou dez, mas eu acredito que seja nove. Antes tinha duas seleções que tinham tomado sete gols pro Cristiano Ronaldo, que eram as seleções... Vamos lá, as seleções que mais sofreram com o Cristiano Ronaldo, né? Mas aí o Luxemburgo deve ter falado assim... Vamos ficar em primeiro alguma coisa aqui, rapaziada. O Cristiano Ronaldo fez um hat-trick, né? Foram dois gols de pênalti e um de cabeça. Infelizmente, infelizmente... Cara, seria sensacional, galera. Sensacional. Infelizmente, né? Luxemburgo já foi muito legal. Ele falou, mano, faz um hat-trickzinho aí, mete nove gols de nós aqui. Mas aí os caras não foram tão legais em deixar o goleiro dos caras, em deixar o Cristiano Ronaldo fazer outra pintura de gol, velho. Por pouco, rapaziada, a gente não viu mais um gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo, que seria um gol sensacional. Cara, meu Jesus amado. Por que, Deus? Por que? Por que, cara? Cara, seria sensacional. O cara dominou e já virou uma bicicleta. Mano, e ele bate uma bicicleta forte, rapaziada. Isso que é incrível. Não é que a bicicleta... Tipo assim, é colocado, claro. Mas é forte, cara. Parece um chute, mano. Tanto é que o goleiro tem, assim, tem um trabalho pra defender. Geralmente, a galera que bate de voleio, bicicleta, assim, meio assim, sai um pouquinho meio fraco, né? Geralmente, faz gol porque vai no canto ou algo do tipo, né? E o goleiro não espera. Mas, nos casos do Cristiano Ronaldo, não, mano. Ele bate forte até de bicicleta, velho. É um bagulho sensacional. E é engraçado que, mano, apesar da idade e tudo, até hoje ele tá batendo recorde. Vai atrás de recorde. E vale ressaltar uma curiosidade aqui, o Rui Patricio, ele completou 100 jogos pela seleção de Portugal. Cara, é um goleiro que, desde pequeno, desde que eu jogo Brasfoot. Não sei se a galera conhece Brasfoot 2009, 2010. Cara, desde que eu jogo PESA. Sempre gostei muito do Rui Patricio. Pra mim, um baita de um goleiro. Não é o melhor goleiro do mundo, mas é um baita de um goleiro. Um goleiro muito seguro. E falando sobre o jogo, rapaziada. Infelizmente, eu não assisti, como eu falei pra vocês. Eu tava curtindo lá com a galera que eu fui conhecer depois de anos, né? Então, eu não consegui assistir ao vivo. Esse vídeo aqui não é uma análise de pós-jogo. Não tô analisando o jogo. E sim, eu quero conversar sobre o jogo e puxar algum assunto. Igual a gente já tá fazendo, né? O vídeo já tem uns minutos aqui. E a gente já tá conversando. Lembrando que os comentários fazem parte do vídeo. Tem um comento aí também, que eu dou uma olhada. A galera que tá assistindo, olha os comentários também que fazem parte, sabe? É todo mundo junto aqui. E, cara, na verdade, Portugal, com esse jogo aí, os caras já acabaram com o jogo em 17 minutos. Em 17 minutos já dava 3x0 pra Portugal. Ali já tinha acabado o jogo. Demoraram pra depois fazer os outros dois, né? Foi só no segundo tempo. Mas ali o negócio já tava decretado que Portugal ia ganhar. Porque, mano, 17 minutos 3x0 contra o Luxemburgo. E aí os outros dois gols, como eu falei, foi no segundo tempo. Um gol do Palinha. Palinha, acho que é assim que chama. E o outro gol do Cristiano Ronaldo. E no primeiro tempo foi dois gols do Cristiano Ronaldo e um do Bruno Fernandes. Que pra mim também é um baita de um jogador também, cara. A seleção de Portugal é muito forte. O legal também é a comemoração do Palinha, cara. Ele comemora igual o Cristiano Ronaldo na seleção. Olha que da hora que deve ser, mano. Você jogar com o Cristiano Ronaldo. Tipo, o cara é sensacional, mano. E você vê a admiração que a galera tem por ele até na seleção. Que eles comemoram igual o cara, velho. Olha o tamanho da figura que é o Cristiano Ronaldo, né? Pra vocês terem uma ideia. Bom, em relação ao grupo, né? Da eliminatória aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra vocês. Pra ser sincero, rapaziada. Eu sei que o primeiro do grupo se classifica. E o segundo, ele tá com uma marcaçãozinha aqui. Eu não sei se vai pra alguma repescagem. Pra ser sincero, eu realmente não fui atrás pra saber muito bem sobre isso. Eu acredito que vá pra alguma repescagem, sabe? Pra tentar se classificar ainda. Então, assim. O melhor seria Portugal passar em primeiro no grupo. Ponto. Esse é o ponto. Você tem que passar em primeiro e pronto, acabou. Então, nem vou comentar sobre... Ah, mas se passar em segundo, não. O negócio é passar em primeiro e já era. A Sérvia, ela também ganhou. Ganhou da... A Azerbaijão. Antes que eu falo errado aqui. Deixa eu ler. Ganhou de 3x1. E com isso foi pra 17 pontos. E Portugal tá em segundo com 16 pontos, tá? Os outros times não tem nem... Tem nem como a gente ver muito. A Irlanda tá com 5 pontos. Luxemburgo com 6. E o Azerbaijão com 1 ponto, né? Os times ali já não tem mais o que brigar. Porém, rapaziada. Apesar da Sérvia tá em primeiro. É... Eles têm um jogo a mais. Estão com 7 jogos e o Portugal tá com 6. E... Deixa eu ver se eu não me engano, mas... São 10 rodados. É, são 10 rodados. Tá certo. Então assim, Portugal vai jogar contra a Irlanda no próximo jogo. Pode ganhar. Se ganhar já passa ali a Sérvia. E aí o último jogo de Portugal é exatamente contra a Sérvia. Seria tipo uma final aí pra ver quem vai se classificar aí pra Copa do Mundo, né? E aí ele poderia jogar por empate. Então apesar de Portugal hoje tá em segundo, tá numa situação até tranquila. Tá até tranquila porque... Vai sim, depender de um jogo contra a Irlanda que é um jogo... Tecnicamente vai ser um jogo fácil. Então eu acredito que Portugal vai classificar em primeiro. É... Tá tudo sobre controle aí. E a gente vai ver Portugal aí na Copa do Mundo. Mas rapaziada, eu comentei. Como que vocês assistiram o jogo? Se vocês estavam assistindo o jogo? Com quem que vocês estavam assistindo? Vocês comemoraram o rest-trick aí do Cristiano Ronaldo? Qual que foi a reação de vocês na bicicleta aqui pra mim, cara? Foi sensacional. Infelizmente não entrou. Só vi depois nos melhores momentos, né? Mas cara, poderia ter entrado, né? Nossa, como seria um vídeo muito mais da hora hoje... Eu falando sobre a bicicleta aí do Cristiano Ronaldo. Infelizmente não é, né? Mas é isso então rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, não é uma análise do vídeo. É pra gente conversar sobre... Conversar um assunto sobre o vídeo... Sobre o vídeo não. Sobre o jogo. O que envolve o jogo também, tá? Eu gosto de fazer esses vídeos de conversa com vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E fui! Espero que tenha melhorado um pouquinho a iluminação. Acho que não foi muito não, mas... Já deu uma ajuda. Tchau! E aí E aí E aí E aí